Meus amores, hoje eu vim trazer para vocês mais uma receitinha super simples, tá? É um macarrão ao forno que fica incrivelmente delicioso. E detalhe, vocês podem ter o recheio como vocês quiserem. Eu fiz o meu com carne moída, mas vocês podem usar o frango, com franguinho desfiado, que é feito o recheio. Vocês podem fazer com camarão, que fica uma delícia. Eu fiz com carne moída, até porque eu já tinha a carne moída pronta. Então, o que sobrou, o que eu fiz? Eu raspei uma cenoura, ralei naquela parte mais grossazinha do ralador. Coloquei na carne moída, cozinhei dois ovos, coloquei na carne moída, né? Direitinho. O macarrão, vocês utilizam o macarrão que vocês tiverem em casa. Eu, por um acaso, eu tinha esse caracolinho, né? Que ele é todo encaraculado. Mas vocês podem fazer com aquele parafuso, que fica também super maravilhoso, com pênis. Com qualquer tipo de macarrão que vocês tiverem em casa, tá, meus amores? Aí vocês cozinham o macarrão, meio quilo de macarrão, né? Que corresponde a quatro xícaras, né? De macarrão. É, na verdade, meio quilo de macarrão. Vocês cozinham o macarrão al dente, tá? Não muito cozido. Depois vocês escorram, colocam esse macarrão numa vasilha, vem com uma colher de azeite e mistura nesse macarrão, para que o macarrão fique soltinho com o azeite. Além de dar um sabor maravilhoso, vai deixar o macarrão soltinho. E aí, depois, vocês vão fazer o molho branco. Como nós fazemos esse molho branco? Colocam com um terço, essa medida aqui é um terço, não sei se dá para vocês verem aí, meus amigos. É um terço de margarina ou manteiga. A margarina também que vocês tiverem na casinha de vocês. E um terço de farinha de trigo. Primeiramente, vocês vão botar a margarina numa panelinha, deixar ela derreter em fogo brando. Depois vocês colocam um terço da farinha de trigo. Mexe até ela formar uma pastinha. E leva quatro xícaras de leite. Mas sendo que esse leite, meus amores, não é colocado tudo de uma vez, não. Vocês vão colocando gradativamente. Pega uma xícara, vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo. Depois coloca, vão mexendo, sempre mexendo para não empelotar. Até deixar, até colocar as quatro xícaras. Sempre acrescentando o leite aos poucos. Eu, meus amores, coloquei uma colherzinha pequena de sal, né? No molho branco. E meia colherzinha de orégano. Porque eu gosto muito desse tempero de orégano. Mas não em excessivo, tá, meus amores? Para não ficar enjoativo. Aí vocês deixam o molho branco, fazem. Deixa ele engrossar um pouquinho. Mas ele não vai ficar muito grosso. Ele vai ficar razoavelmente com a boa textura. Nem grosso demais, que não é um mingau. É um molho. E naquela vasilha que está o macarrão, já no azeite, vocês vão colocar esse molho branco no macarrão. E vão mexer. Depois, num pirex como esse, ou num tabuleiro que vocês tiverem, vocês colocam a carne moída por baixo, né? Acho que dá para vocês verem aqui como é que está a carne moída por baixo. Devidamente, bem temperadinha. E vocês colocam o macarrão com esse molho branco por cima. E depois a mussarela, né? As fatias de mussarela por cima. E levam ao forno. Para gratinar. E dissolver, né? Se derranchar, a nossa mussarela. E por cima, vocês colocam um temperinho que vocês gostam. Eu como gosto muito de cheiro verde. Hoje, para dar um toquezinho especial. Coloquei um pouquinho de cheiro verde, como dá para vocês verem aí. Não em excesso também. Só para dar um visual. Ok, meus amores? É uma receita simples. Que vocês podem fazer com uma sobra. Ou de uma carne moída, como eu mesmo fiz. Que sobrou do dia anterior. E eu digo, ah, não. Amanhã eu não quero mais comer a carne moída com arroz ou com salada, não. Eu vou inventar a coisa. Como eu gosto de macarrão, aí inventei de fazer assim. Não ele é poloneso, que seria o inverso, né? Seria carne moída por cima do macarrão, que todos já sabem. Aí eu fiz o inverso. Fiz o molhinho branco. E aí está o nosso macarrãozinho. Incrível. Né? Ao forno. Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram, dê o like de vocês, dê o comentário de vocês, que eu amo ver o comentário de vocês. Se inscreva no canal. Clica no sininho, toque lá, ativa o sininho. E eu vou estar aqui, né? Fazendo esse sacrifício de colocar esse macarrão aqui para vocês verem como que ficou. Olha só, meus amores, como que fica isso aqui. Agora, vocês só imaginem o sabor. É mais uma receitinha simples. E vocês podem fazer com calabresa, sabe? Com bacon também, que fica saboroso. Vocês podem misturar calabresa com bacon, que vai ficar uma... Eu adoro bacon, tá? E tá aí, mais uma receitinha simples, que é a essência do meu canal, tá? Espero que vocês gostem. Faça aí na casinha de vocês, é simples. Aí faz um moçozinho assim, já enfeito o pavão, como dizia minha mãe, vou enfeitar o pavão. Então, é assim, a gente inventa uma coisinha e vamos levando, né? Porque receita é assim, a gente cria, a gente faz uma modificação daqui, outra modificação dali e vamos criando novos pratos, novos sabores. Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like de vocês, dê o comentário de vocês, quantos comentários vocês quiserem. Não me importo não, eu adoro e leio todos e dou coração pra todo mundo, tá, meus amores? Muita paz, muito amor na trilha de cada um de vocês e muita saúde, acima de tudo, muita saúde. E vamos seguindo em frente na paz de Deus. E que vocês estejam sempre comigo, estejam sempre na paz. Um beijo grande, me sigam lá na minha página no Facebook, me sigam lá também no Instagram. Um beijo grande da Jô Dark e até o próximo vídeo.